Fala Ronald, boa tarde cara, que prazer poder trocar essa ideia contigo, bater um papo, conhecer um pouquinho da sua vida, da sua história e pegar também um pouquinho da sua experiência. Você subiu com o Botafogo recentemente, o torcedor do Vila tá doido no acesso, mas antes de mais nada, bom falar contigo aqui na Band News Goiânia. Tá tudo bem, Ronald? Boa tarde, graças a Deus tudo bem. Eu subi lá com o Botafogo, foi uma experiência incrível. Também um ano difícil, porque a gente começou mal no campeonato, a torcida desconfiança ali de nós, mas nunca deixamos de treinar, trabalhar. E no final as coisas deu tudo certo e cruçamos ainda campeões, foram campeões lá. E aqui no Vila também, graças a Deus a gente já iniciou bem, competição, pessoal aqui, todo mundo trabalha honestamente, firme, cada um buscando seu espaço, respeitando o outro. E isso é importante, importante pro clube, pra nós, pra cada um, pro treinador. E isso é bastante bom pro grupo. Mas agora sim, Ronald, 26 anos, conta um pouquinho da sua história. Pelo que eu li, né, buscando detalhes, você é do Rio, e você não tem esse estereótipo do Carioca, não. Carioca é um cara, mas gosta mais de uma resenha, você é quietinho, é sossegado. Como é que é isso? Conta aí pra gente. Não, eu gosto da resenha sim, é que aqui vai pro fora sim, eu sou mais sério. Mas lá no vestiário com a rapaziada, eu gosto da resenha. E sobre a minha vida, também, tipo, não tem um sotaque muito carioca, porque eu saí muito cedo, né, do Rio. Com 12 anos eu fui pro Sul, né, fui pro Inter. Fiquei 10 anos lá, firmei a base toda, até cheguei no profissional, joguei no profissional também. Logo em seguida eu fui pra Portugal, fiquei uma época lá no Portugal, nem um ano. Aí logo em seguida também eu voltei pro Botafogo de Ribeirão. Fiquei um ano e meio lá, onde eu fui muito feliz também. Aí logo em seguida eu fui pro Botafogo, pro Rio, meu contrato. Joguei um ano e meio também no Botafogo do Rio, onde fui muito feliz também. Fiz grandes amigos, conquistei o título da Série B. E logo em seguida eu fui emprestado pro Novo Zontino também, fiz a Série B lá, com o Novo Zontino. Também fui muito feliz lá. E depois eu voltei pro Botafogo e rescendi meu contrato e assinei com a Água Santa, onde disputei o Campeonato Paulista esse ano e chegamos até a final. Quase deu aí, mas... E logo em seguida recebi o convite do Vila, não pensei duas vezes, um clube de torcida, de nome. E espero fazer história aqui também. O negócio lá na Água Santa foi muito bom, mas assim, vamos falar a verdade. Flamengo, Palmeiras, no seu caso, enfrentar o Palmeiras deve ser embaçado, né, Ronald? Os caras, assim, tem dois times titular, como é que faz? Rapaz, é... Confesso que é complicado, mas... O treinador também, o Carpinho tava lá, excelente treinador, botou a gente lá em campo lá, no primeiro jogo, deu certo, a gente conseguiu vencer. Mas, realmente, segundo jogo lá na casa dos caras, os caras, pô, a torcida, o time, veio pra cima aí, ficou difícil. Agora sim, vamos falar de bola de uma maneira geral. Pelo que eu li na sua ficha, você tem 1,60m, é isso mesmo? 1,62m, 1,62m. Ah, tirar 2cm seu lá no site, ô gol, você pode danar com o povo lá, viu? Não, tirar 2cm meu, pô, aí não. E como é que faz, cara, por ser assim, menor de estatura, o que você deve ser caçado, até pela sua característica de drible, de velocidade, deve ser um negócio absurdo nessa vida da bola, hein, Ronald? É complicado. Então, desde cedo, eu fui pro Sul, né, lá pro Sul, eu usava muita força, né, a base de lá, como eu era menorzinho, então, lá eu me adaptei, fui acostumando, então, de lá pra cá, tipo assim, eu não sinto muita diferença, mas, geralmente, o jogador que tem característica de drible, velocidade, apanha muito, mas já tô acostumado. E quem que é o Mais Resenha aqui, já que você tava falando que é da Resenha também, quem que é o Mais Resenha desse grupo? Conta pra gente aqui, Ronald. Rapaz, tem vários, mas vou ficar com o Jordan, o Jordan é resenha. É, ele bagunça? Bagunça, conheci faz tempo, né, o Jordan, então, o Mais Resenha do grupo aí, vou deixar com o Jordan. Beleza, outra coisa, é, fala um pouquinho do extracampo, do fora de campo, como é que é família, é casado, é solteiro, tem filho, não tem, como é que é o Ronald sem o uniforme do clube, com roupa normal, no dia a dia, como é que é? Então, graças a Deus, tive uma base familiar muito boa, né, meus pais sempre me educaram da melhor maneira, me ensinaram sempre a andar no caminho correto, né, e hoje eu tenho uma esposa, Daniela, somos casados há quatro anos, é, tenho um filho de um ano e sete meses, o Henry, o amor da minha vida, pô, quando a gente que é pai, né, a gente sabe o quanto esse amor é profundo dentro dos nossos corações, né, e também sou um cara que gosta de sair pra jantar em família, é, gosto também de jogar meu jogo, um PUBG, no celular, um joguinho de tiro, e também gosto da resenha, né, jogar uma carta, resenhar um pouco, tá sempre entre os amigos, né. O que você joga de baralho? Qual que é o jogo que você gosta? Ah, meu jogo preferido de baralho é truco, não sei se a rapaziada joga muito aqui, né. Ué, se tem um negócio que o Goiano sabe fazer, é jogar truco, ué. Eu acho que eu já vi um vídeo, pô, do Goiano, subindo o cindamento, gritando truco, quebrando a mesa, mas é o jogo que eu gosto de jogar a carta, é o truco. E férias, assim, passear, o que que te agrada quando tem um tempo maior? É Daniela o nome da sua esposa? O que que você pede pra ela fazer, assim, de comida, por exemplo? Qual que é o seu prato preferido? Como é que é a intimidade do Ronald? Então, um dia assim, o que eu peço já pra fazer é iame. Eu gosto muito de iame, meu prato preferido é iame. Sei que muita gente vai estranhar, mas adoro iame, adoro comer iame. E, assim, nas férias, procuro sempre estar com a minha família, né, passear, descansar. Gosto muito de praia também, tô sempre na praia e esse é meu lazer, dia de folga. Voltando agora pras quatro linhas. Você viveu recentemente um título de Série B e um acesso. O que que fez a diferença? O que que faz a diferença? Você, por exemplo, disse que o Botafogo não começou, e é verdade, não começou tão bem assim. E, no fim das contas, chegou ao título da Série B. O que que pode fazer a diferença pras coisas darem certo num clube, numa temporada, Ronald? Então, o que pode dar certo é trabalho, né? A gente nunca deixou de acreditar no trabalho lá e, em cima disso, a gente foi vencendo, ganhando confiança e trabalhando cada dia a mais. E também um grupo unido faz toda a diferença também, né? Porque um ajuda o outro, o elenco, né? E aqui no Vila eu vejo isso muito parecido com aquele grupo lá do Botafogo. Um ajudando o outro, um amigo do outro, um parceiro do outro, um correndo pelo outro dentro de campo. E isso mostra, né, nos jogos aí, né? Um correndo pelo outro e a gente não desistindo nunca. Seja tomando gol, fazendo gol no final ou fazendo gol no final e saindo com a vitória. Então, eu vejo aqui que a gente tá muito próximo desse acesso. E você, individualmente, você tá feliz? Você já teve oportunidade como titular? Você é praticamente um décimo segundo jogador, normalmente. Quando você não é titular, um dos primeiros a entrar em campo é você. Como é que você vê essa questão? Como é que é isso pro jogador de futebol, Ronald? É importante, né, pro jogador, né? Tá ali, é sempre sendo importante pro grupo, né? Trabalhar, independente se vai iniciar o jogo ou não. Então, o importante é você tá ali pra ajudar os companheiros, ajudar o vila. Então, é trabalhar, pézinho no chão, humildade e sempre buscar os nossos espaços. Tá gostando de Goiânia, tá gostando do vila, o ambiente, de uma maneira geral, de tudo aqui. Você, sua esposa, seu filhinho, todo mundo se adaptou bem aqui, Ronald? Não, minha esposa adorou aqui em Goiânia, eu também adorei. Meu filho também gostou bastante, né? Apesar que não sabe muito, mas ele gostou bastante daqui do vila também, o clube estrutura fenômeno. Os pessoal daqui também, todo mundo que trabalha aqui, trata bem as pessoas que chegam. E isso faz toda a diferença. Já fez algum vale pro Delson alguma vez? Ainda não. Ele cobra? Eu cobro, mas vou fazer, vou fazer pra ele. E eu queria que você falasse dessa caminhada do vila na Série B. Tem o Vitória agora pela frente, mas é uma caminhada que começou muito bem. O vila tem duas derrotas apenas, é o líder da Série B. Você esperava que seria dessa maneira? Imaginava que estaria, até pelo que foi o primeiro trimestre, embora você não estivesse aqui, você tava acompanhando, né? Que não foi tão legal assim pro vila. O vila tem sido surpreendente até agora, ou não? Acho que não, pô. Acho que eu sempre tava lá no Paulista, mas tava sempre acompanhando o vila aqui. O vila tava sempre fazendo jogos bons. Era detalhe mesmo, às vezes até sorte. Quando virou essa chave, né, que engrenou aí, pegou mais confiança, vindo mais a vitória. Então isso não me surpreende, não. É claro, né, com trabalhar, pézinho no chão, ter humildade, que a gente tem grandes coisas pra buscar dentro desse campeonato ainda. Agora você tá aqui espaçoso, tranquilo, na arquibancada, sossegado. Em dia de jogo não é assim não. Contra o Vitória mesmo, a tendência é que isso aqui vai tá assim abarrotado de gente. Como é que é jogar no Oba com a torcida do jeito que ela tem tratado o time, empurrado o time, normalmente, com muita gente aqui. Como é que é pra você, Ronald? Pô, é muito bom, né, ter a torcida do nosso lado. Como eu falo, eles são 10 segundos jogadores, né. Então sempre nos apoiando aqui. Igual o último jogo dentro de casa, tava difícil, né. Mas com o apoio da torcida a gente conseguiu fazer o gol ali no final. Então, fico muito feliz, né. Que possa cada vez mais vir aqui ao estádio, nos apoiar, encher o estádio. Então, já aproveito com o apoio da segunda-feira aí, poder estar aqui enchendo o estádio e nos apoiando aí. É claro que o discurso tem sido assim. Não, vamos alcançar os 45 pontos. Tem que, pra poder buscar algo mais, tem que passar pelos 45. O Vila tá bem perto disso, né, Ronald? E assim, só que o torcedor, ele não consegue se conter. O torcedor fala só de acesso, fala até pela posição do Vila, na liderança. E vocês internamente? Como é que vocês trabalham questão de ansiedade? Questão de pezinho no chão, que você falou já duas vezes na entrevista. Esse autocontrole pra não deixar a coisa sair do trilho. Como é que vocês trabalham isso internamente? Então, a gente sabe que a Série B não é um campeonato fácil, né. Não tem jogos fáceis, igual você pega, às vezes, tem um time que tá lá embaixo da tabela. Vou dar um exemplo aqui, um jogo, penso que é fácil, ABC contra Havaí fora de casa. ABC fazia não sei quantos jogos que não vencia, foi lá e venceu o Havaí. Então, não tem jogo fácil, é a gente continuar fazendo o que a gente vem fazendo dentro de campo. Como eu disse outra vez aqui, ter humildade, trabalhando no dia a dia, pra gente buscar sempre estar ali em cima da tabela, né. Buscando o nosso objetivo aí, que o professor Hugo coloca, né. Que em cada quatro jogos a gente atingir seis pontos. E graças a Deus a gente vem atingindo esse objetivo aí. Como eu disse, é trabalhar, ter humildade, pezinho no chão, que a gente tem grandes coisas pra conquistar ainda aí. Agora, fazendo assim, uma autoavaliação do que o Ronald mostrou até agora, você tá satisfeito? Você acha que, se bem que jogador sempre fala, não, o cara pode fazer três gols, que ele fala, não, a gente tem sempre que se cobrar, no próximo tem que fazer quatro, então. Mas como é que você faz uma autoavaliação sua até agora aqui, Ronald? Não, então, jogador não pode estar satisfeito, tem que sempre buscar mais, sempre trabalhar mais e isso que eu procuro fazer no meu dia a dia, sempre trabalhar mais, buscar onde eu tenho que evoluir e pra que chegue na hora do jogo eu possa ajudar a minha equipe. Pra terminar contigo, o microfone Band News tá aberto pra você mandar aí um recado pro torcedor colorado, pra essa turma que vem, que incentiva, que tenta contribuir de todas as formas pra que o Vila vá conquistando as vitórias nessa caminhada da Série B. Fica à vontade, Ronald. Recado comando é que vocês venham cada vez mais nos apoiar no estádio, que a gente vai dar sempre o nosso melhor lá dentro pra buscar a vitória, pra se Deus quiser ir no final a gente comemorar junto. E a briga é pelo acesso mesmo ou você também vai entrar nessa onda dos 45 pontos? Primeiro a gente tem que atingir os 45, depois atingir e a gente vai buscar sim o acesso, então primeiro é pensar nos 45 pontos aí e depois pensar grandes coisas, né, que é o acesso ou até então ser campeão, quem sabe, né. No Botafogo comecei mal lá, ninguém acreditava que a gente ia ter o acesso e a gente acabou sendo campeão. Então é ter humildade aí, trabalhar, buscar os 45 pontos pra depois a gente buscar outras coisas dentro dessa competição. Terminar contigo, eu tô achando que você é da resenha nada, rapaz. Você fala baixinho, você é sossegadinho, tímido. Sei não, tô achando que você tá querendo enganar a gente, hein, Ronald? Não é nada, não é nada. Eu gosto da resenha, eu marco o truco e isso vai ver, né. Vai resenhar bastante. Prazerão sempre, bom sucesso pra você na sua caminhada esse ano, na carreira, na vida particular. Brigadão pelo bate-papo, foi bem legal, viu, Ronald? É, eu que agradeço aí pela oportunidade, eu tava um pouco falando do Vila, da minha vida pessoal também, da minha família. Então eu agradeço aí. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau.